oi pessoal tudo bem com vocês aqui quem está falando hoje é a tia pati e eu tô aqui com news ou novidades aí do avatar word gente o pessoal lá do canal do avatar é soltou um shorts aí pessoal muito fofinho aliás com uma família olha só que coisa fofa se mudando e aí eles estão se mudando e aí gente olha só aparece esse caminhão que lindo esse caminhão todo rosa com um ursinho ali gente eu tô achando que a próxima atualização aqui do avatar word vai ser alguma loja com coisas kawaii porque é o lá no pacote da do kawaii banda né não veio muitas coisinhas assim kawaii tipo xícara copos é acessórios né pra casa foi mais os móveis então eu tô achando que a próxima atualização aí vem uma loja kawaii a gente já pensou que legal é muito bacana e aí olha só aqui no vídeo segue aqui aparecendo vários móveis né que já são lá da casa né kawaii tal que você compra no pacote hoje mas eu acredito que alguns detalhezinhos vão vir aí nessa nova loja agora resta saber se vai ser essa loja a próxima atualização ou se não vai ser aí o outro vídeo que o pedrinho lançou né que eles também lançaram um vídeo aí super ultra misterioso com os policiais correndo atrás aí de uma fugitiva e aí ele acha que talvez venha alguma delegacia é uma prisão aqui no avatar que realmente não tem nada né disso aqui no jogo ainda então pode ser que tenha né e aí qual é a sugestão de vocês qual será que a próxima atualização será que vai ser aqui uma lojinha kawaii ou será que vai ser uma delegacia e aí com prisão a escreva aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês aí o que que vocês acham tá bom então foi isso gente os news de hoje aqui do avatar word o pai espero que tenha gostado se gostou já deixa aí o seu super like se inscreve aqui no canal também para não perder nenhum dos nossos vídeos ea gente se encontra claro no próximo vídeo mas antes não esquece não esquece que vai ser incrível valeu pessoal tchau tchau o 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